Passos de classe, a vantagem Eu cheguei pra ficar Descanto no meu lugar Por favor, vou te dar Descanto no meu lugar E na parte E na minha cegueira E na minha calda briseira Vai se apaixonar E na minha calda briseira E na minha calda briseira E na minha calda briseira Ei, a princesa está chorada Cala mesmo Cala mesmo Cala mesmo Cala mesmo Cala mesmo Então vai dançar na princesa Só que eu vou te dizer Deve me parar mais Deve me parar mais 20 milhões Scion A senhora Conseguiu algo Eu falei Deve me parar mais E duas horas, a cadeia e calhar Só quero ter penteoso, a bola, o bolo, a maravá Para dentro, nós violamos E os enjoados, os enjoados pessoal Que são enjoados, mas os original Comparir direitos, patrô, anergir Os índios da ritual, de que emocionar Mas ninguém quer ter a vida e se ver Tua proposta na verdade Ele conhece a verdade Que eu me guarde de outro Preto na mancha Mas eu sou a casa E sabe a toda princesa Eu não quero mais ou menos E estaria toda a princesa Eu não quero, gente, pra eles Eu não quero confiar Você aqui é da cumin opinions e querido do dela E eu vou dar umotti Emmanuel O Senhor de お助 da Associação Quem gostou desse Edo Maria